Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Olá, eu me chamo Isabela Terra Tô aqui hoje tendo a honra de participar da História da Música Na Roseira Do Balaio E tô aqui com esse querido Marcílio Rosa Instrumentista, músico maravilhoso, compositor, amigo, querido, ser humano E vou contar um pouquinho da história de Altar de Yamanjá Que foi minha primeira canção E nem imaginava eu que depois de muitos anos Minha primeira parceria também Um dia eu tava... Minha filha era uma bebezinha Andando de mão dada comigo, atravessando a Avenida Brasil Em Belo Horizonte Eu comecei a suviar uma canção E repeti, e repeti Falei, ó, que legal, tô repetindo esse negócio Pequenininha Aí fui gravar Assoviei, gravei E a letra veio assim Pruf! Igual um parto Nasceu Bem pequenininha Eu achava que... Eu falava que era um ponto de Umbanda Que ela era bem pequenininha Ah, sou eu Sou eu que venho descendo a ladeira Eu e Donacinha Com seu altar Pra festa no mar O de Yemanjá Ah, sou eu Só isso E aí? Anos depois Vinte anos depois Vinte anos Porque isso é em dois mil e três Nós estamos em dois mil e vinte e três Cheguei Na Roseira Pra começar a gravar Meu primeiro trabalho Brasilidades E mostrei Ao tarde de Yemanjá Pro Marcílio E o Marcílio falou Ué, mas essa música não é só isso, não? Eu falei, não É só isso, sim Não, não é, não Eu falei, é sim Isso é um ponto de Umbanda É só isso Ele falou, não Mas você não tá ouvindo o resto? Eu falei, você tá ouvindo? Ele falou, tô Eu falei, então toca aí Ele tocou Eu achei aquilo lindo Eu olhei pra cara dele E falei, assim, e a letra? Ele falou, não A letra agora é com você Eu falei, você tá brincando comigo? Às vezes demora cinco anos Pra ver o resto de uma letra De uma música Ele falou, esse vai ser o seu trabalho Você vai pra casa Vai ouvir Vai escrever E fui angustiada Porque isso nunca aconteceu antes Às vezes eu demoro cinco anos Pra terminar uma música Sentei Peguei os papéis Ouvi E de novo Nasceu Veio o resto da música Assim, ó Pluf Falei, Marcílio O resto da música já veio Ele falou, falei Só tem uma coisa aí É Que quando eu ouvi a música Eu falei, nossa Que refrão lindo É Eu falei Que refrão lindo Ele falou, não Mas a música é isso Falei, não Mas tem o resto Foi isso mesmo Foi isso Foi exatamente isso O altar de Emanjar Isabela Terra E Marcílio Rosa Ah, sou eu Sou eu Sou eu Que venho descendo a ladeira Eu e Donacinha Com seu altar Pra festa no mar Oh, de Emanjar Oh, de Emanjar Mãe d'água Mãe d'água Sou eu Que vou lhe oferendar Protetora da vida marinha Da felicidade do lar Eterna Mãe d'água Eterna Mãe d'água Eterna Mãe d'água Emanjar 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 Protetora da vida marinha Da felicidade do lar Eterna Mãe d'água Emanjar 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 Flores da terra pra rainha do mar Emanjar Emanjar Nas suas águas mansas Vou navegar Ah, sou eu Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Filho, velhinho É isso Altar de Emanjar Isabela terra E Marcílio Rosa O que é 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 E aí